Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a um vídeo especial. Trata-se da revisão de véspera para o exame ADA 2022, dedicado àqueles nossos inscritos, nossos alunos, que participarão do exame de qualificação técnica para ajudante e despachante eduaneiro, agora no próximo domingo. Devido a compromissos assumidos anteriormente, infelizmente não vai ser possível fazer uma live no sábado para ajudá-los nessa revisão. Mas conseguimos extrair aí do conteúdo programático os pontos mais importantes que existe uma chance de serem cobrados na prova. Combinado? Então vamos à nossa abordagem. Começando pelo conteúdo programático de legislação aduaneira, o tópico Organização da Administração Aduaneira do Brasil. O que nós escolhemos aqui para revisar com vocês? A questão da jurisdição, território aduaneiro, zona primária e zona secundária. Então vocês precisam ter em mente que o território aduaneiro no Brasil é dividido em duas zonas, a zona primária e a zona secundária. Na zona primária, ela compreende o quê? Área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua nos portos alfandegados. E a área terrestre, dos aeroportos alfandegados e nos pontos de fronteira alfandegados. Já a zona secundária, compreende o restante do território nacional, incluindo o espaço aéreo e as águas territoriais. Beleza? No item 2, tributação das operações de comércio exterior. Importantíssimo a questão do imposto de importação, da sua incidência, fato gerador, base de cálculo e alíquota. Além disso, cálculo, pagamento, contribuintes e responsáveis. Se vocês analisarem as provas anteriores que foram elaboradas, uma boa parcela de questões estava focada ou em imposto de importação ou no despacho de importação. Portanto, vocês precisam lembrar o quê? Registro da DI é o momento de incidência do imposto de importação ou, para efeitos práticos, o fato gerador. O fato gerador, do ponto de vista jurídico, é a entrada da mercadoria no território aduaneiro. Mas, do ponto de vista prático, que cai na prova, é o momento do registro da DI. A base de cálculo do imposto de importação é o valor aduaneiro, que é aquele valor que é aplicável quando nós temos uma alíquota em porcentagem. E obedece o acordo de valoração aduaneiro. A sua determinação tem que seguir as regras do acordo de valoração aduaneiro. E, no caso de alíquota específica, é a quantidade da mercadoria. Exemplo de alíquota específica. Litros de leite, quilos de pão. Portanto, sei lá, um real a cada litro de leite importado seria o exemplo de alíquota específica para o imposto de importação. Beleza? A maioria esmagadora, se não me engano, acho que 100% atualmente, é em termos em porcentagem. Mas eles precisam saber que existe alíquota específica, que isso é cobrado em prova. O que mais? Quem são os contribuintes do imposto de importação? São três. O importador, que é aquele que promove a entrada da mercadoria estrangeira no território aduaneiro, o destinatário da remessa de postado internacional e o adquirente de mercadoria interpostada. Já o responsável do imposto de importação, o transportador, quando transportar mercadoria proveniente do exterior ou sob o contrário aduaneiro, o depositário, que seria qualquer pessoa incumbida da custódia da mercadoria sob o controle aduaneiro e qualquer pessoa que a lei designar. Temos ainda uma figura importante, que é o quê? Que é a do responsável solidário do imposto de importação. Quem pode ser responsável solidário do imposto de importação? Adquirente ou seccionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do imposto, representante no país do transportador estrangeiro, adquirente de mercadoria estrangeira e importação realizada por sua conta e ordem por intermédio de pessoa jurídica importadora, encomendante pericriminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora, expedidor, operador de transporte multimodal ou qualquer subcontratado para a realização do transporte multimodal, o beneficiário de regime aduaneiro suspensivo destinado à industrialização para exportação, no caso de admissão de mercadoria no regime por outro beneficiário, mediante sua anuência, com vista às execução da etapa de cadeia industrial do produto a ser exportado ou qualquer outra pessoa que a lei assim designar. Várias questões no passado, o examinador colocava lá, misturando a questão do contribuinte com o responsável, com o responsável solidário, então é importante vocês saberem exatamente quem é quem para você não errar a questão. Minha dica, né? Memorizem contribuinte e responsável, porque são poucas possibilidades e aí quando aparecer uma coisa diferente, você já fica com a... mesmo que você não lembre, você já fica com a tranquilidade e aí que aquilo deve ser o responsável solidário. Beleza? Essa é uma dica de concurseiro, né? Vamos então prosseguir. Agora vamos falar aqui de outros tributos, que é importante que vocês saibam. O imposto de exportação, ele praticamente não existe na prática, mas ele existe na teoria, nas provas, ele aparece mais nas provas do que na prática. Ele incide sobre mercadoria nacional nacionalizada. A CAMEX, ela é responsável por fixar a líquida do imposto de exportação e relaciona as mercadorias que serão sujeitas ao imposto de exportação. A base de cálculo do imposto de exportação é o preço normal e uma venda em condições de livre concorrência no mercado internacional. O preço à vista do produto, fobe ou posto na fronteira, é o indicativo do preço normal, caso haja uma suspeita de fraude. No caso de preço difícil de apuração, a CAMEX pode fixar critérios específicos ou estabelece pauta de valor mínimo. E o preço de venda não poderá ser inferior ao custo da mercadoria acrescido dos tributos e mais de lucro de 15% para evitar fenômenos estranhos envolvendo lavagem de dinheiro. Então, cuidado que o imposto de exportação tem essas peculiaridades. Falando do IPI na importação, o fato gerador do IPI na importação é um desembaraço aduaneiro do produto de procedência estrangeira. Veja, é diferente do imposto de importação. O imposto de importação é o registro da DI. O IPI na importação é o desembaraço, cuidado que isso cai em prova. A incidência do IPI é sobre produtos industrializados e procedência estrangeira. Por exemplo, se você estiver importando um animal, por exemplo, na pecuária, você importa gado, cavalo, etc. Não faz sentido o IPI, porque isso não é produto industrializado. A base de cálculo do IPI na importação é o valor aduaneiro acrescido no montante do imposto de importação, no caso de alíquota ad valore, ou a quantidade da mercadoria, no caso de alíquota específica. O fato gerador do PIS e COFIS da importação é a entrada de bens estrangeiros no território e a base de cálculo é o valor aduaneiro, ou seja, o mesmo imposto de importação. O PIS e COFIS da importação é igualzinho ao imposto de importação. O registro da DI é o fato gerador, a base de cálculo é o valor aduaneiro, não tem drama. Prosseguindo. Falando de infrações e penalidades, o que a gente quer ressaltar para vocês? As espécies de penalidades, vocês precisam saber, porque as penalidades, elas se dividem em três grandes grupos. Perdimento, sanção administrativa e multa. Perdimento pode ser no veículo, na mercadoria ou de moeda. A sanção administrativa pode ser de advertência, suspensão ou cassação. E a multa, quem já estudou, vocês viram que tem uma infinidade de possibilidades aí. Prosseguindo, vamos falar um pouco sobre o perdimento da mercadoria, que eu imagino que possa vir a ser cobrado. Tem muitas situações de perdimento da mercadoria. Vamos com calma, né? O perdimento da mercadoria pode ocorrer em operação de carga e descarga, sem ordem da autoridade aduaneira ou sem o cumprimento de formalidade essencial. A mercadoria inclui delícias sobressalentes e provisões de bordo em desacordo com a necessidade do serviço, que indica que está sendo praticada o âmbar. Então, cuidado com isso. Mercadoria oculta, a bordo de veículo ou na zona primária, qualquer que seja o processo utilizado. Mercadoria existente a bordo do veículo sem registro de manifesto ou em documento de efeito equivalente. Mercadoria nacional nacionalizada em grande quantidade de vultuoso valor, encontrada na zona de vigilância aduaneira em circunstâncias que evidenciam a exportação clandestina. Mercadoria estrangeira nacional na importação e na exportação, possuída a qualquer título, se qualquer documento necessário ao seu embarque ou desembaraço tiver sido falsificado ou adulterado. Aí, esse caso clássico das faturas com falsidade material, falsidade biológica. Mercadoria estrangeira que apresente característica essencial falsificada ou adulterada, ou seja, mercadoria falsificada é perdimento. Não tem conversa. Mercadoria estrangeira encontrada ao abandono sem prova de pagamento dos tributos aduaneiros. Mercadoria estrangeira exposta à venda se não for feita a prova de sua importação regular. Quando a Direp, a Divisão de Repressão, faz aquelas operações, aquelas lojinhas alternativas em várias cidades do Brasil, a base legal para aplicar o perdimento daquelas mercadorias é essa. Se a mercadoria estrangeira está exposta à venda e não existe prova que ela foi importada regularmente, perdimento. Então, com base nessa legislação aqui, é perdimento para aquele tipo de mercadoria. Mercadoria estrangeira já desembaraçada e que os tributos aduaneiros tenham sido pagos apenas em parte mediante artifício doloso, ou seja, tentar pagar menos o imposto. Mercadoria estrangeira chegada ao país com falsa declaração de conteúdo. Isso acontece muito na zona primária. vem o container que está descrito na declaração e importação bananas. Aí a fiscalização abre o container e encontra um monte de computadores, ou seja, perdimento dos computadores. Ops, faltou essa última aqui. Mercadoria transferida terceira ou sem o pagamento dos tributos aduaneiros e se desembaraçada com isenção especial concedidas para missões diplomáticas, consulares e semelhantes. Muito cuidado quando tiver algum diplomata consul querendo vender produtos importados, porque você pode sofrer aí o perdimento da mercadoria, porque não é assim que se transfere mercadoria, tem que ter toda uma autorização. Papel com linha ou marca d'água incluindo a paras encontrada com pessoa física ou jurídica não habilitada. Mercadoria constante de remessa postal internacional com falsa declaração de conteúdo, no mesmo caso da importação comum. mercadoria facionada em duas ou mais remessas ou encomendas aéreas internacionais visando iludir o pagamento dos tributos, normas de controle das importações ou beneficiários do regime de tributação simplificada. Ou seja, o regime de tributação simplificada da remessa tem um limite de valor que você pode importar. Então o cidadão quer dar um golpe, ele divide a importação dele em várias remessas, achando que vai dar tudo certo. Mal sabe ele que o sistema captura isso com uma facilidade enorme. e é dado perdimento em tudo. Mercadoria estrangeira em trânsito no território do Andeiro e quando o veículo terrestre que a conduzir foi desviado de sua rota legal sem motivo justificado. Mercadoria estrangeira acondicionada sob fundo falso ou de qualquer modo oculta. Mercadoria estrangeira à territória moral, aos bons costumes, à saúde ou ordens públicas. Mercadoria importada e considerada abandonada pelo decurso de prazo de permanência e recinto alfonegado. Mercadoria estrangeira nacional na hipótese de ocultação do sujeito passivo do real vendedor comprador de responsável mediante fraude ou simulação inclusive a interposição fraudulenta de terceiros ou seja isso aí chama-se usar um laranja na importação usando um termo mais popular. Usou laranja na importação perdimento da mercadoria. Mercadoria de procedência estrangeira encontrada na zona secundária introduzida clandestinamente no país ou importada irregular ou fraudulentamente. Mercadoria que nos temos da lei tratada de acordo com a missão internacional seja proibida de sair do território do aneiro cuja exportação for tentada. Então acontece muito com mercadorias da época do Império obras da época do Império é proibida a exportação disso. Então é dado perdimento. Diamantes brutos submetidos a procedimento de despacho do aneiro sem amparo do certificado do processo de Kimberley ou na posta de qualquer pessoa em zona primária sem esse documento. Mercadoria de saída da zona franca de Manaus sem autorização da autoridade doaneira mercadoria introduzida no mercado interno procedente de zona de processamento e exportação ou mercadoria estrangeira não permitida introduzida na zona de processamento e exportações. Vários e várias possibilidades né amigos e amigas. Vamos falar agora de regimes aduaneiras especiais e aplicados em áreas especiais escolhi aqui admissão temporária cai muita admissão temporária e drawback também cai muito. Vocês precisam saber um resumo vocês precisam ver no detalhe né mas aqui estou dando só um refresh concessões para concessão da admissão temporária importação em caráter temporário comprovada esta condição por qualquer meio julgado idôneo a importação sem cobertura cambial pegadinha que cai sempre né admissão temporária com cobertura cambial está errado é sempre sem cobertura cambial não importa o tipo de admissão temporária sem cobertura cambial tá adequação dos bens à finalidade para a qual foram importados e poderá ser condicionada a obtenção de LI se tivesse trazendo uma mercadoria que precisaria autorização do órgão anuente as condições para aplicação da admissão temporária utilização dos bens dentro do prazo exclusivamente nos fins previstos constituições das obrigações fiscais em termos de responsabilidade identificação dos bens descrição completa com todas as características necessárias para a sua classificação fiscal espécie marca comercial modelo nome comercial científico etc agora o drawback o drawback tem três possibilidades integrado suspensão né estou falando do geral existem várias submodalidades mas estou falando do geralzão que é um conceito que vocês precisam saber integrado suspensão tem suspensão de IPI PIS COFINS na importação isenção de ICMS o drawback integrado de isenção é isenção de importação e redução alíquota zero para IPI PIS COFINS e o drawback restituição você tem restituição dos tributos da importação ok o que mais amigos e amigas falando aqui desses vamos falar aqui das penalidades aplicadas aos profissionais aduaneiros cai muito questões sobre penalidades vamos ver sanção de advertência quais são as situações atraso de forma contumaz na chegada ao destino de veículo conduzindo mercadoria submetida ao regime de trânsito aduaneiro emissão do documento de identificação ou quantificação de mercadoria em desacordo com a sua efetiva qualidade ou quantidade prática de ato que prejudique o procedimento de identificação ou quantificação da mercadoria sob controle aduaneiro atraso mais de três vezes no mesmo mês na prestação de informações sobre carga e descarga de veículos ou movimentação armazenais de mercadoria sob controle aduaneiro descumprimento de requisito condição norma operacional para habilitar se utilizar regime aduaneiro especial ou aplicado em áreas especiais ou para habilitar se manter recintes nos quais tais regimes sejam aplicados descumprimento de requisito condição norma operacional para executar atividades de movimentação armazenais de mercadoria sob controle aduaneiro serviços conexos descumprimento de condição estabelecida para utilização de procedimento aduaneiro simplificado cuidado com isso um amigo despachante amiga despachante não tem que utilizar o procedimento simplificado sem os requisitos obrigatórios deixar de comunicar à Receita Federal qualquer alteração das informações prestadas para inscrição no registro do despachante aduaneiro de ajudante cuidado com isso descumprimento de obrigação de apresentar a fiscalização em boa ordem dos documentos relativos a operação que realizaram ou que intervier bem como os outros documentos exigidos pela Receita Federal então eu conheci um despachante tão organizado que ele tinha trabalhava acho que quase 30 anos e ele tinha guardado desde que ele começou a trabalhar em pastas e pastas todas as DIs uma cópia de todas as DIs que ele participou eu achei muito interessante porque não é necessário tanto zelo nos últimos cinco anos que a decadência é obrigatória mas ele era tão organizado que ele tinha todas as DIs que ele participou desde que ele começou a trabalhar achei muito interessante o caso descumprimento de outras normas obrigações ou ordem legal não prevista nos itens anteriores e agora vamos ver a sanção de suspensão suspensão a principal delas que mais acontece é incidência em conduta sancionada com advertência você foi advertido e fez a mesma conduta a reincidência é a mesma conduta aí você é suspenso se você foi advertido em dois itens diferentes aí não dá suspensão tem que ser a mesma conduta atuação em nome de pessoa que esteja cumprindo suspensão no interesse desta delegação de atribuição privativa pessoa não condenciada ou habilitada inclusive na hipótese de cessão de senha de acesso a sistema informatizado amigos e amigas emprestar senha meu amigo minha amiga da suspensão realização por despachante aduaneiro ajudante nome próprio de terceiros de exportação e importação de quaisquer mercadorias ou exercício de comércio interno de mercadorias estrangeiras ou seja se você é despachante aduaneiro você não pode montar uma lojinha de produtos importados é arriscado exercício de comércio interno de mercadorias estrangeiras cuidado descumprimento pelo importador depositário ou transportador da determinação efetuada pela autoridade aduaneira para destruir mercadoria ou devolvê-la ao exterior prática de qualquer outra conduta sancionada com suspensão de registro licença autorização credenciamento ou habilitação os termos de legislação específica e a agressão e o desacato da autoridade da ANEA no exercício da função sanção de cassação acúmulo em período de 3 anos de suspensão cujo prazo total supere 12 meses atuação não de pessoa cujo registro licença autorização credenciamento ou habilitação tenha sido objeto de cancelamento ou cassação ou no interesse desta exercício por pessoa credenciada ou habilitada de atividade ao cargo de pedaz da legislação específica prática de ato que embaraça dificulta ou impeça a ação de fiscalização da ANEA para benefício próprio de terceiros vejam só embaraça a fiscalização amigos e amigas da cassação cuidado muito cuidado com isso sentença condenatória transitada e julgada por participação direta ou indireta na prática de crime contra a administração pública ou contra a ordem tributária sentença condenatória transitada e julgada a pena privatizade e liberdade descumprimento das obrigações eleitorais se não vou votar não vou justificar deixa por isso mesmo olha lá cuidado ação ou omissão dolosa tendente a subtrair o controle do aneiro dele ocultar importação e exportação de bens ou de mercadorias prática de qualquer outra conduta sancionada cancelamento cassação de registro licença autorização convenciamento e habilitação no termos de legislação específica beleza então essas sanções aí costumam ser cobradas em prova agora vamos falar do que amigos e amigas LI licença de importação tema importante e recorrente vamos lá o licenciamento de importação tem três situações o primeiro que todo mundo prefere que é a dispensa de LI que é a regra geral segunda licença de importação automática ela é concedida em até dez dias úteis terceira licença não automática que ela é concedida em até 60 dias por mês bom o licenciamento automático é dos produtos relacionados ao tratamento administrativo você vai lá quando você tem um sisteminha de NCM normalmente tem uma aba lá tratamento administrativo diz se o item precisa ou não de LI importações no regime de drawback você vai ter que ter licenciamento automático o prazo de dez dias úteis o licenciamento não automático às vezes cobrado questão você saber qual que é licenciamento automático produtos do tratamento administrativo isso aí tranquilo importações sujeitas a obtenção de cotas tarifárias e não tarifárias importações da zona franca de Manaus de horas de livre comércio importações sujeitas a anuência do CNPQ importações sujeitas ao exame de similaridade importações originais de países com restrições da ONU substituição de mercadoria operações que contêm indícios de fraude e operações sujeitas a medidas de defesa comercial beleza isso são os pontos importantes sobre o controle administrativo trânsito aduaneiro amigos e amigas trânsito aduaneiro sempre tem uma questãozinha vamos lá modalidades de trânsito transporte e mercadoria procedente do exterior do ponto de descarga até outro ponto de outro despacho transporte de mercadoria nacional despachado para exportação para embarque ou armazenamento em área alfandegada transporte de mercadoria estrangeira despachada para reexportação para embarque ou armazenamento em área alfandegada transporte de mercadoria estrangeira de um recinto alfandegada situado na zona secundária para outro trânsito de passagem de mercadoria procedente do exterior e aérea destinada exemplo é materiais de uso e reposição para veículos estrangeiros estacionados ou de passagem transporte de bagagem acompanhada de viajante em trânsito transporte de peças partes necessárias aos serviços de manutenção e embarcações em viagem internacional outra modalidade é o transporte de mercadoria procedente do exterior em veículo em viagem internacional até o ponto de descarga transporte de mercadoria estrangeira nacional nacional despachado para exportação para exportação em veículo com destino exterior tipos de declaração de trânsito aduaneiro a DTA de entrada de passagem comum sujeita a emissão de fatura comercial cuja carga sujeita a emissão de fatura comercial de entrada de passagem especial cuja carga não sujeita a emissão de fatura comercial MICDTA para cargas de trânsito aduaneiro de entrada de saída de passagem o TIF DTA que ampara cargas de trânsito aduaneiro de entrada de passagem trânsito e transferência da FII interposto aduaneiro loja franca bagagem acompanhada extraviada da que participa das embarcações de aeronaves etc aqui ficou lamentavelmente estava muito vendo acabou ficando fora e a DTC declaração de trânsito de contêiner que ela faz o que? ela ampara operações de transferência de contêineres contendo carga tá bom? aqui tem a última delas que está melhor aqui eu fiz um segundo slide para mostrar essas últimas duas DTC novamente ampara as operações de transferência de contêineres contendo carga descarregadas do navio no pátio do porto e destes armazenamento que é sido afandegado adicionado da mesma unidade da Receita Federal e a DTI que ampara cargas que sofrerão transbordo ou baldeação em zona primária para outra aeronave que sairá do país falando aí dos sistemas de controle de carga aí o mantra é provável que seja cobrado ok o mantra é provável que seja cobrado e vocês tem que dar uma lidinha na instrução normativa 102 de 1994 falando sobre o despacho adoneiro de importação amigos e amigas tudo isso aqui a 680 instrução normativa que eu brinco que ela é fundamental para a vida longa no comércio exterior e atendendo a vários pedidos eu fiz uma série de 17 vídeos sobre a instrução normativa 680 esquematizada para concurso então dê uma olhadinha nos vídeos aí para o que é batata que vai cair uma ou duas questões de despacho de importação na prova prosseguindo aqui uma coisa que eu acho interessante no despacho de importação é o ADSI é batata também cair uma questãozinha perguntando quais mercadorias ou quais situações permitem usar ADSI e você tem ADSI eletrônica no Cisco Max quais seriam os casos de utilização bens importados por pessoa física cujo valor no ultrapasse 3 mil dólares também a mesma coisa para pessoa jurídica bens recebidos a título de doação de governo organismo estrangeiro submetidos a regime de admissão temporária importados no mesmo estado após conserto reparo restauração no exterior mercadoria não considerada estrangeira por exemplo retorno em consignação retorno por defeito por mudança nos critérios de importação do país estrangeiro ou no caso de guerra ou calamidade pública remessa postal internacional que não passe 3 mil dólares encomenda internacional que também não ultrapasse 3 mil dólares bagagem desacompanhada importados para utilização na zona franca de Manaus bens industrializados na zona franca de Manaus submetidos a despacho de internação até o limite de 3 mil dólares importados para utilização na zona franca ou nela industrializados submetidos a despacho de internação por pessoa física importados com isenção pelo CNPQ ou cientistas pesquisadores até o limite de 10 mil dólares a desse formulário quais são os casos de importação de utilização perdão utilização desse formulário desse em papel ainda existe infelizmente ainda existe desse em papel amostra sem valor comercial livros, jornais, periódicos documentos, folhetos, catálogos e publicações semelhantes importados sem finalidade comercial bens exportados por pessoa física com valor superior não superior a 500 dólares bens importados ou industrializados na zona franca cujo valor não trapace 500 dólares bens importados por missão diplomática repartição consular de carreira e organismo internacional órgãos e tecidos humanos para transplante animais de vida doméstica sem cobertura cambial sem finalidade comercial importações de DS eletrônica quando não for possível acesso a CISCOMEX por mais de 4 horas consecutivas pode acontecer de você romperem o cabo de fibra ótica ali perda alfândega a internet por rádio não funcionar e ficar tudo fora do ar é raro mas pode acontecer aí nessa situação tem essa contingência os despachos eletrônicos podem ser feitos em papel doações de governo organismo estrangeiro para órgão ou entidade integrando administração pública direta autárquica ou fundacional bens importados por órgão da administração pública direta autárquica ou fundacional até limite 500 dólares medicamentos sob prescrição médica importados por pessoa física bens trazidos por equipe esportiva estrangeira ou era destinados para seu uso ou consumo bens trazidos por grupo artístico estrangeiro ou era destinado para seu uso de consumo equipamentos de rádio televisão imprensa geral no regime de admissão temporária e por fim bens retornando ao país cujo despacho de adonera de exportação tenha sido realizado por meio de declaração simplificada de exportação beleza que mais amigos e amigas vamos falar sobre os requisitos da fatura comercial são tópicos também que podem ser cobrados o que tem que ter na fatura comercial aqui os itens que tem que constar obrigatoriamente na fatura comercial nome e endereço completo do exportador nome e endereço completo do importador se for o caso de adquirente ou incomodidade predeterminada especificação das mercadorias em português ou em idioma oficial do GAT marca, numeração e se houver número de referência dos volumes quantidade de espécie dos volumes peso dos volumes peso líquido assim considerado da mercadoria livre de tudo e qualquer envoltório país de origem país de aquisição país de procedência preço limitário em total de cada espécie de mercadoria custo de transporte e condições de moedas de pagamento incoterm e a primeira via da fatura comercial sempre será original podendo ser emitida por qualquer processo ok? tá aí o que você precisa respeitar na fatura comercial caracterização do abandono do item que pode ser cobrado né quando que acontece o abandono mercadoria que permanece em recinto alfandegado sem que o despacho de importação seja iniciado em 90 dias da descarga 90 dias do recebimento do aviso de chegada de remessa postal internacional no regime comum e 90 dias do recebimento do aviso de chegada de remessa postal no regime de imputação significada quando em refugio e instruções de não devolução ao exterior 45 dias quando esgotado o prazo de interposto do aneiro quando esgotado o prazo de recinto alfandegado de zona secundária e chegado ao país com bagagem acompanhada e desacompanhada e 60 dias na situação que houve notificação do titular da unidade da RFB para mercadoria proveniente de naufrágio então o delegado notifica uma mercadoria proveniente de naufrágio por favor faça aí o seu despacho se não for feito vai para perdimento vai para abandono mercadoria que permaneça em recinto alfandegado e cujo despacho de importação não seja iniciado em 30 dias da ciência da relevação da pena de perdimento ou do reconhecimento do direito de iniciar ou retomar o despacho mercadoria cujo despacho de importação tenha sido interrompido por 60 dias por ação ou omissão do importador ou seja exigência fiscal que não foi atendida em 60 dias abandono caracteriza abandono bens adquiridos em licitação e não retirados em 30 dias da data de aquisição ingressados no ensino alfandegado no regime de tributação unificada é aquele que tem facilidades para importação de mercadorias do Paraguai ou RTU decorrido o prazo de 30 dias de permanência sem indício do despacho aduaneiro e interrompção do despacho por ação ou omissão do habilitado e abandono da admissão temporária se não houver pagamento da multa exigida do prazo de 30 dias de interrupção do custo do despacho de reexportação beleza? podem ter questões sobre abandono da prova despacho aduaneiro de exportação via DUI amigos e amigas qual que é o desafio desse caso? não temos questões passadas sobre DUI porque a DUI ela até temos algumas questões do ADA 2018 mas era muito recente a DUI foi lançada em 2017 então nós temos uma base de dados de questões não muito amplas então a minha sugestão mesmo é você dar uma lida nessa normativa é importante porque eu tenho a impressão de que vai cair DUI impressão tenho quase certeza que vai cair DUI vamos aí para a identificação merceológica um item importantíssimo são o que? são as regras de origem todos esses esses conceitos aqui estão no manual ABC regras de origem do Ministério da Economia se você digitar no Google ABC das regras de origem vai aparecer o link para baixar o manual PDF muito interessante se alguém tiver alguma dificuldade de não encontrar o manual mande uma mensagem deixa um comentário aí que eu disponibilizo o link ou deixe o e-mail que eu mando por e-mail tá bom? esse manual é muito bom falando sobre NCM agora a questão de classificação fiscal e as regras gerais complementares porque as regras gerais do sistema imunizado são seis regras os paixinandos tem que saber se não souber as regras gerais de classificação fiscal tá complicado vou falar das regras complementares porque elas são mais enroladinhas o NCM tem oito dígitos sendo que os seis primeiros são do sistema imunizado do X até o Y o Z1 é o desdoblamento de item que é o sétimo dígito e o Z2 é o desdoblamento de sub-item que é o oitavo dígito tá bom? a regra geral complementar número 1 do Mercosul diz que a classificação fiscal dos dígitos da NCM o sétimo e o oitavo utilizam o sistema imunizado todo esse texto aqui é pra dizer você classifica o sétimo e o oitavo dígito usando as regras do SH tá bom? essa é a regra 1 é tranquila a regra geral complementar número 2 é o seguinte sobre embalagem tem questão de classificação fiscal de embalagem o caso da embalagem é o seguinte é uma embalagem de utilização repetida por exemplo os tanques e cilindros tanques de armazenamento de tubos de ensaio os cilindros de oxigênio ou de nitrogênio são os casos especiais que são de utilização repetida se ele tiver sendo trazido em admissão ou exportação temporária a classificação fiscal é como se fosse um cilindro de metal agora se tiver sendo importado no regime de importação comum sendo comprado você classifica como se fosse o gás então mesmo o cilindro tem lá oxigênio dentro e você está comprando isso então você classifica como se fosse oxigênio tá bom? então essas são as dicas aí de agora vamos são as dicas aí de classificação fiscal agora eu vou falar para vocês as pegadinhas clássicas que eu percebi de todas as questões que eu comentei aí são pegadinhas que se repetem anotem aí pode ser que eles tentem enganar vocês de novo mas pegadinhas aí que eu vi recorrentes aí nas questões anteriores primeiro admissão temporária sempre é sem cobertura cambial então tem questão de admissão temporária que ele vai falar que tem cobertura cambial vai tentar te enrolar então não caia nessa é sempre sem cobertura cambial a amostra sempre deve ser incluída na DI ah não porque a amostra pode ser deduzida não pode não tem que ser incluído na DI não adianta reclamar eu sei que tem importador que reclama ah você tirou a amostra eu tenho que pagar por isso é o que está na lei sinto muito todo item que entra no território nacional sofre despacho de importação a única exceção é mala diplomática então não adianta aquelas questões dizer não veio aqui uma urna funerária que tinha uma pessoa falecida dentro então vai ser liberado não vai ter despacho não tudo tem despacho uma urna funerária tem despacho mercadorias com uma criancinha doente tem despacho a bagagem do diplomata a bagagem da companhia do diplomata tem despacho provavelmente vai ser parametrizada em canal verde mas vai ter despacho o único item que não tem despacho chama-se mala diplomática o contêiner entra e sai do país mediante admissão temporária e exportação temporária que é aplicado automaticamente então contêiner tem despacho sim só que ele é um despacho automático de admissão temporária e exportação temporária outra coisa trânsito aduaneiro não é despacho de importação cuidado com pegadinhas entenda o trânsito aduaneiro como transporte de mercadoria estrangeira dentro do território nacional como suspensão de tributos pegadinha muito sem vergonha que tem gente que cai conferência documental da exportação é feita no canal laranja não no canal amarelo tem muita pegadinha ah porque na exportação canal amarelo aí o cara ah tá certo canal amarelo é na importação exportação é canal laranja cuidado é uma pegadinha cruel que muita gente cai o que mais? ah boa fato gerador do imposto de importação é registro da DI já no IPI na importação é o desembaraço aduaneiro a base de cálculo do IPI na importação é o valor aduaneiro somado ao valor do imposto de importação questões que você tem que calcular o imposto cuidado com isso aí os gastos encorridos após o desembaraço exemplo montagem garantia e similares não fazem parte do valor aduaneiro comissão de venda entra no valor aduaneiro comissão de compra não royalties que devem ser pagos ao vendedor fazem parte do valor aduaneiro tem que incluir drawback não é benefício fiscal é incentivo à exportação e a classificação fiscal de embalagem de uso repetido depende da modalidade da importação se for admissão temporária a embalagem classifica em separado na posição do material de que é feito exemplo cilindro de metal se for importação comum classifica junto com o item importado exemplo oxigênio gás oxigênio beleza amigos e amigas então é isso eu espero que essa revisão seja de utilidade para vocês lembrando que isso aí é uma é feito da base da tentativa e erro pode ser que na prova tenham itens que não estejam aqui nessa lista mas um ou outro tenho quase certeza que vão aparecer beleza meus amigos e minhas amigas se qualquer dúvida que vocês tiverem mandem seus comentários que a gente tenta responder o mais rápido possível combinado? desejo para vocês um excelente exame muito sucesso na vida muito sucesso no trabalho e gostaria que vocês os aprovados mandassem um comentário dizendo professor eu fui aprovado vou ficar muito feliz com isso tá bom? grande abraço sucesso e até o próximo vídeo valeu